Música 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 Já vi logo esse trolito da vaca Ele tirou, mas ele já tirou Não vou tirar não Rapaz, o pacuinho já deu o que? Graças a Deus, rapaz Vou dar uma olhadinha por mim Estão lindos, olha Que beleza Música Olha, rapaz, tão lindinho os bichinhos Olha Primeira vez agora A primeira coisa que tem que fazer É vacinar eles Eu vou ver se o irmão vem logo lá na rua Comprar as vacinas, pra não vacinar ainda é outro Vou ver se o irmão vem Música 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 Eu sou muito feliz de ser vaqueiro Eu me criei no sertão pegando gado Oxê, pai, vai ganhar por aqui, não. Poxa, vai me derrubar. Você vai fazendo o que, filha? Oxê, tu não tá vendo que eu tô cantando? Tô cantando umas toalhas aqui. Agora eu vou dizer a tu, carregando esses sacos mais, eu tô morto de preguiça. Se botou pra tu ter uma preguiça, eu dormi em cima dela. Ela vai se embora, né? É de tanto preguiça que eu tô, pai. Por isso que eu tô aqui, ó. Mas agora tem que se ligar com uma toalha. Cantando toalha e abanhando gado. É o túnel aí, ó. Cala a boca. O que que eu ia ser dar mais se vocês querem escutar lá de baixo? A gente tá trabalhando, né, pai? É, nós tá aqui. Bota-nos pra pedir, conversando, sabe? Eu tava lá na esquerda dos porcos. A boca deu crime todos os dias. Não diz isso não, rapaz. Foi nada, ó. Todos os dias deu crime. Coisa linda. É, foi. Tá vendo tu, rapaz. Eu vou ver. Eu vou pensar dentro de vocês. É Deus. É Deus. Não, é qualquer um. Não importa quem seja. É pra ir lá na rua comprar a vacina pra eles. Quem vai tá aqui, ó? E você, onde é que vende? Onde é que vende? Você sabe, não. La Bamboniele. Que Bamboniele, rapaz? É na casa dos agricultores que vende essas coisas. É, mano. E é? É sim. Também é La Bamboniele. Deixa comigo que eu vou. É porque é de moto. Não, vai na bicicleta. Eu vou. Meu, que vai? Eu gosto de dar de bicicleta. Que vai eu. Gasolina tá cá, tem aqui de bicicleta. Que vai eu. Deixa comigo. Deixa com nós. Eu vou dar uma olhada aqui nos cavalos. É pra ir agora, hein? Não, é mais tarde. Vocês vão cuidar da minha casa e outras coisas lá. Tá, pois vamos. Eu vou. E deixa de preguiça. Deixa de preguiça. Deixa de preguiça. Que maradona de bicicleta eu já quero. Eita, que pariu. Tá, rapaz. Fé, bicho, meu pai do filho, pô. Eu vou. Que maradona de bicicleta eu já quero. Vamos ver. Vamos ver quem é que vai. Eu quero ver. Bora. Bora. Mas já não é carro. Certo. Ai, tem que ligar pra Mariana. Oxê, com meu celular tocando. Oxê, tem sanguinho. Eu vou atender pra o quê? Alô. Oi, Mariana. Oi, Santinha. Tudo bom? E aí? É a Santinha. Como é que vai as coisas por aí? Oxê, mulher. Eu tô com raiva tão grande de mi cura. Ele me derrubou da bicicleta, minha filha. Nossa, amiga. Mas você tá bem? Tô bem, Santinha. E o que você vai fazer? Eu não sei, Santinha. Eu tô pensando em me vingar dele. Pois tá, amiga. Tá bom. Eu vou falar com o Tião. Tá. Pronto. Fala com o Tião mesmo. É que ele tem umas ideias boas. Pode ser que dê certo, ué. Tô aqui aguardando. Tchau. 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 Beijo. Se cuida. Tchau. Eita. É doido, Julita. Tu tem que botar esse ovos que eu quero almoçar que já estão quase meio-dia. Tchau. Isso, assim mesmo. O pai gosta de ti. É assim mesmo, tá bom? Tchau. Ah, oi. Tchau. Esse ovos é meu que eu nem vou te dar. Tchau. Oi. É meu esse ovos? Ai, acabei de ligar pra Mariana. Oi. Tu nem sabe o que que aconteceu. Pois conte. Ela tá furiosa. É? Eu não fiz nada. Não, é com o Micula. Ah, tá. Graças a Deus. Ele derrubou ela da bicicleta. Rapaz, tu é doido. Derrubou ela da bicicleta e nem me chamou pra derrubar ela também. Que doida. Ela tá furiosa e ela tá pensando em se vingar, mas não sabe como se vingar dele ainda. Doido. Tem que se vingar dele. Mas falei pra ti não derrubar a ela da bicicleta. Ah. Isso mesmo. Foi tu que derrubou? Não foi Micula não, safada. Tá me devendo. Pois é, tchau. Ela tá querendo se vingar, mas a pobrezinha não sabe nem como se vingar dele ainda. Pois eu sei. Rapaz. Tu sabe. Mas moço, esse negócio de vingança, de enrolar as coisas. É tu da Julieta. Me conta. É sim que é tu. Me conta aí. Ah. Uh. Meu Deus. A Julieta deu uma grande ideia. O que, tchau? Cortar o cabo de aço da bicicleta pra Micula cair. Essa Julieta é malvada. Boa ideia, tchau. Mas eu não vou perder essa ideia, não. Peraí, peraí, tchau. Vou ligar pra Mariana é agora. Pois liga, que a Julieta é maligna. Foi tu. Que bem moro, ela não liga. Eita, ela tá ligando. Oi, Santinha. Ainda bem que tu botou pela mente. Alô. Shhh. Mariana, tu não sabe nem a ideia que eu tive. Não, não. Foi o Tião, tá bom. Foi eu que tive a ideia mesmo. É nem eu não, fui Julieta. Olha. O Tião falou pra te torar o cabo de aço da bicicleta pro Micula cair, que vai dar certo. Oxe, papai, tem aqui um amoladíssimo que dá certinho pra torar o cabo de aço. Pois é. Ah, vai fazer? Tá bom. Tá. Baixa a tuliga pra saber se deu certo. Tá bom. Eu vou resolver isso agora. Tchau. Tá, vai fazer? Ela vai fazer, tio. Pois pronto. Micula vai se dar mal. Vai se dar mal. Tá bom, tiozinho. Fica aí que vai comer teus óvulos. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou comer teus óvulos agora. Ah, satanás. É nóis. E esse tá bem amaladinho. Olha ela aqui, olha. Esse é o da frente. Esse é o do trás. Esse é esse, viu? Hum, agora vai dar certo. Aqui ó, bem toradinho. Que ele ver como é que se briga. Deixar aqui como se nada tivesse acontecido. Vale. E aí, Mariana. E aí, papai. Beleza? Beleza. Ah, você tá fazendo o que aqui? Rapaz, eu espero pro Mike em Micula. Porque eu mandei eles... Ele já na rua comprar a vacina de forco. Hum. Pra vacina de forco. E já tá na hora deles irem. Sim, mas o senhor mandou o qual dos dois? Não. Eu quero que eu não tiver tempo. Eu mando quem? Melhor. É melhor o Micula. Porque eu vou precisar do Mike fazer um negócio mais vale. Após, tá certo. Manda o Micula mesmo. O Micula é mais ligeiro, né? É. Então eu vou lá chamar eles. Vai lá chamar eles. Ah, eu mando um e vou falar com o outro. Ah, pois tá beleza. Tchau. Tchau, vai lá. Micula. Ô, Mariana. Já tá te pedindo aí pra ir, né? Que papai de esquerda tem que comprar. Sim, a gestão dos poicos. É. É eu. Hoje eu vou na bicicleta. Eu vou ligeiro, mas quem quer ir? Quem é na bicicleta hoje é eu. Após, vai que bora. Tanto ele pra andar na bicicleta. Tá bom, já vou. Vai, vai, vai. Tchau. Hoje você me paga. A bicicleta hoje, meu Deus do céu. Oxe, cadê o freio, meu Deus? Cadê? Oi, oi, oi. Oi, meu Deus. Oi, minhas costas. Oi, meu Deus. Oi, minhas costas. Oxe, tem essa ariinha. Tá rindo aí, ó. Essa ariinha, moleque. Oi, minha perna. Quebou minha perna. Oi. 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 Oi, minhas costas. Oi, minhas costas. Eita, minhas costas. Eita, minhas costas. Eita, minhas costas. Alô. E aí, Mariana, deu certo? Oxe, deu certo. Tu derrubou, me cura. Torei o cabo de aço do jeito que você disse. E ele desceu a ladeira aqui, oxe. E foi para lá na cerca, lá, pendurado. Oxe, brigada, Emerson. Valeu, valeu. Eu te avisei, né, Judita. Foi eu que avisei. É doida. Eita, me dá meu celular. Tava procurando ele, eu, hein. É doida. Eita. Consegui me envigar dele. Oi, minhas costas. Minha perna, mas não consegue. Saiu. De a Taju. Está쪽. Fala. Oce, amado, capitão. Doida. Fala. Doida. De a tinta. Doida. De a tinta. Entra o bastlé. De a tinta. Tá lá na xa. Oce, amado, capitão. Legenda Adriana Zanotto